Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, também quero saudar especialmente os sacerdotes e diáconos que conosco celebram esta missa no quarto domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor, vocês ouvindo as leituras se deram conta porque este domingo é chamado do Bom Pastor. As leituras fazem alusão à imagem, à figura do Bom Pastor, nos vários textos, no Antigo Testamento, o Salmo 22, assim também a segunda leitura, a carta a Pedro e, de modo particular, o Evangelho de São João, capítulo 10. Domingo do Bom Pastor, nos faz olhar para Jesus ressuscitado, o pastor que entregou a vida pelas ovelhas na cruz e nós o lembramos na sexta-feira santa, no trídeo pascal e na ressurreição. Entregou a sua vida, entregando o seu sangue, para que por esse sangue fôssemos lavados, purificados. Sangue que representa todo o seu amor, toda a sua entrega pela humanidade. Amou até o fim, até a última gota do seu sangue. E pela ressurreição que nós celebramos no tempo pascal, nós lembramos, Ele nos dá o Espírito da vida nova, o Espírito Santo. Não ficou na morte, Ele ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, para que pelo Espírito do ressuscitado, nós tenhamos vida nova em abundância, como Ele prometeu. E nós temos parte na vida com Ele, pelo Santo Batismo, pela Crisma, enfim, por todo o conjunto da vida cristã, pela participação nos sacramentos, da Palavra de Deus, pela nossa comunhão, nossa união com Ele. Ele nos dá continuamente a vida, a vida em abundância. Mas os textos hoje nos fazem pensar em algo mais. O texto do Evangelho, começa dizendo, Jesus dizendo, quem não entra pela porta das ovelhas, é ladrão, é assaltante, não é pastor, não está interessado nas ovelhas, está interessado em algo mais. Vem para roubar e dispersar, diz Jesus. O pastor entra pela porta do redio, que é o cercado, onde se guardam as ovelhas, durante a noite, para que elas estejam seguras, e ali elas são cuidadas, e no dia seguinte elas saem, o pastor chama as ovelhas, e elas conhecem a voz do pastor, seguem o pastor, que as leva a pastagens, para as águas, e ele cuida delas, para que não haja nenhum perigo. Eu sou a porta. O pastor entra pela porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta das ovelhas e dos pastores. Porta das ovelhas. Porque ele é o pastor. Ele é o pastor da humanidade. Nós logo pensamos nos padres, nos bispos, nos pastores. Nós somos empregados do pastor. Somos ministros, servidores do bom pastor. Ele é o pastor. E para ser legítimo, o pastor tem que passar por ele. Ter o passaporte por ele. Portanto, tem que estar em sintonia com ele. Tem que estar em sintonia com o bom pastor. Fieis ao bom pastor. Em comunhão com ele. Em sintonia com ele. Os pastores. Se não é assim, não são bons pastores. São como aqueles que Jesus compara aos ladrões e assaltantes. Que se aproximam das ovelhas com outros interesses. Não com o interesse de cuidar do rebanho. Mas se aproveitar do rebanho. Esta palavra de Jesus. Como é que as ovelhas sabem quem é o pastor? Bem, as ovelhas. Elas ouvem. E sabem pela voz quem é o seu pastor. Conhece até pelo cheiro. As ovelhas do campo. Conhece o pastor pelo cheiro. Conhece o pastor por algum gesto. Um assobio. Por jeito de andar. E reconhece. Este é o nosso pastor. E o segue. Enquanto fogem dos estranhos. Não seguem estranhos. Não ouvem a voz dos estranhos. Meus irmãos. Este evangelho não é do passado. É do presente. Para os pastores. E para as ovelhas. Hoje. Temos que estar muito atentos. Quem se aproxima das ovelhas. Com que interesse. Se aproxima das ovelhas. Como sabemos. Se o interesse é o bem das ovelhas. Ou é outro interesse. É só ver. Qual é o pasto. Para que pasto. Para que águas. As ovelhas. As ovelhas são conduzidas. Bom pastor. Leva para águas boas. Límpidas. Águas da verdade. Águas da vida. Bom pastor. Leva para pastagens boas. Refrescantes. Diz o Salmo 22. O mau pastor. O mau pastor. Envenena as ovelhas. Leva para águas sujas. Envenenadas. Adoece as ovelhas. Com alimento do ódio. Com alimento da divisão. Com alimento do lucro. Do interesse econômico. Em cima das ovelhas. Sim. São critérios que Jesus dá. Que a Bíblia dá. Ovelhas. Cabe as ovelhas. Saber. Discernir. Quem é bom pastor. Qual é o alimento que recebem. Dos pastores. Jesus é o pastor. Por excelência. Em nome de Deus. No antigo testamento. Deus é o pastor do seu povo. No novo testamento. Jesus diz. Eu sou o pastor. Prometido por Deus. Está aqui o bom pastor. A ele. Portanto. Nós fazemos referência constante. Por isso. Conhecer a voz do bom pastor. É conhecer mais e mais. A sua palavra. O evangelho. Conhecer a voz do bom pastor. É conhecer a palavra. Da fé. Na sintonia. Com os apóstolos. Na sintonia. Com a fé. Da comunidade eclesial. O pastor. Cuida do rebanho. Em nome de Cristo. E por isso mesmo. Não é do interesse. Privado. Do pastor. O cuidado. Do rebanho. Mas o interesse de Deus. Interesse de Cristo. Interesse das ovelhas. Cabe a todos. Portanto. Fazer o discernimento. Para conhecer. Quem. Está. Em sintonia. Com o bom pastor. Hoje a igreja. Precisa. Muito. Desse discernimento. Infelizmente. Nós temos. Muitos pregadores. Envenenando. O povo. Com discurso de ódio. Com mentiras. Dividindo. Tenha certeza. Que isto. Não vem do bom pastor. Não é do bom pastor. Ovelhas. Permaneçam unidas ao rebanho. Ovelha que resolve andar por conta. Se perde. Ovelha que resolve andar de atrás de qualquer um. Se perde. E acaba explorada. Perdida por aí. Fiquem com o rebanho do bom pastor. Com seus legítimos pastores. Que os levam ao bom pastor Jesus. Ao bom pastor Deus. Que Deus nos ajude. A permanecermos fiéis. Ao bom pastor. E a sua voz. Para recebermos dele. Vida em abundância. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor. Evangelizando conosco. Ligue. 0 operadora 11. 42 00 80 80. E aí E aí E aí E aí E aí